Lá, 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 lá Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é o fim da estrela Seu sorriso é o fim da estrela Seu sorriso é o fim da estrela Galera, se você gostou do conteúdo Se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto